Galera, vazaram mil spoilers do último episódio do The Walking Dead. Tem spoilers do Negan, da Judith, da Meg, do Padre Gabriel, da Lídia, de tudo. Vou comentar aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, né, galera? Se não ficou claro, esse vídeo tem spoilers e tem muitos spoilers. O último episódio, o décimo sexto episódio da décima temporada, vai pro ar aí, né? Falta dez dias, mais ou menos, né? Vai ter ali um especial pra quem for assinante lá, Mega Plus, lá nos Estados Unidos, dia primeiro. Então, tá chegando o episódio. Se você não quer tomar spoiler do que vai acontecer, saia do vídeo agora. Prometo que eu não vou ficar bravo com você, tá? Passa lá no meu Instagram, ó, tá aparecendo aqui, vai lá, tem uns memes, tá? A partir de agora teremos spoilers e spoilers gigantescos. E como diria a Alpha, vamos por partes. Vamos falar por partes tudo o que vai acontecer com os nossos personagens queridos. Começando com a treta que vai acontecer, né? As pessoas lá do hospital, né, nossos heróis vão se cobrir com tripas de zumbi e tudo e sair no meio dos zumbis. Isso eu já tinha dito, né? Já era comum a gente saber. Agora, quem vai ficar pra trás é o Padre Gabriel. Justamente porque eles vão evacuando as crianças ali, não vai dar tempo. Por quê? Eles fizeram aquele esquema, né? O Padre Gabriel tá ali no terceiro andar e eles tamparam a escada com várias coisas pro zumbis não conseguirem passar. Então só vai passar pelos obstáculos nas escadas os sussurradores. É isso que o Padre Gabriel fala. Não, levem as crianças. Eu fico pra trás pra ganhar tempo. Ou seja, nosso covardão virou herói mesmo, né, galera? E aí ele fica ali pra trás e aí três sussurradores entram no quarto que ele tá. A treta tá comendo, ele tá ali com a escopeta, parece que tá sem munição a escopeta dele. Ele consegue bater em um sussurrador, bater em outro, mas aí o terceiro não tem como. Prende ele no chão e pega-se a peixeira, assim, ó, pra acabar com ele, assim. A hora que ele vai, assim, que vai. Ai, meu Deus do céu, Padre Gabriel, não! Chega alguém e mete uma peixeira nas costas do sussurrador. Quem é, hein? 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 Rick Grimes? Claro que não, né, galera? Maggie Green. Exatamente, a Maggie chega e salva o Padre Gabriel. Olha só que bacana. E ela está acompanhada. Infelizmente, não. Não é o nosso querido Herschel Jr. O filho dela com o Glenn, não. Não aparece. Que pena, eu tava louco pra ver ele, mas ele não aparece. Ela tá acompanhada com alguém talvez mais legal. O ninja amascarado. Pois é, é amiguinho da Maggie. Padre Gabriel, né, fica feliz que vê ela e fica assustado com aquele ninja amascarado lá. E a Maggie fala, não se preocupe, ele está comigo. Presta atenção, hein? Ele está comigo. Mais uma vez, ele. Muita gente tava falando que podia ser a Connie, né? Que Connie, gente? De onde vocês tiram isso? Claro que não era a Connie. É um amigo da Maggie. E parece que, né, toda essa especulação sobre quem era foi em vão. Porque não é ninguém que a gente conhece. Mas se ele tá ali com a Maggie, então quer dizer que ele já ajudou, né? O Alden junto com o Aaron. Pois é. Do bem. Ainda bem. Mas isso não significa que o Padre Gabriel está salvo, hein, galera. Pode acontecer ainda a treta com ele, sim. Eu já disse que ele era um dos favoritos ali pra morrer no final do episódio, né? Mesmo porque o arco dele tá completo. Ele começou com um covardão e foi, foi, foi. Agora virou um líder. Um herói. E também tem a morte dele nos quadrinhos, que é bem nessa hora aí, né? E eu acho que ainda tem chances dele falecer, sim. Passando do Padre Gabriel, vamos falar então da Carol. A Carol sai, né, lá do hospital também, cheia de tripa, tal, pra passar ali no meio dos zumbis e dos sussurradores. E ela não sai sozinha. Ela vai junto com a Beatrice, lá de Oceanside. Lembra dela? Não? Nem eu, né, porque o Oceanside sumiu. Não sei o que aconteceu. Elas tão passando ali no meio dos zumbis e tal. E aí os sussurradores adotam a tática do Daryl Dixon. Olha como eles foram inteligentes. Cês tão lembrado, né? Logo quando os nossos heróis encontram os sussurradores, né? O Daryl Dixon vê um monte de zumbi ali, não sabe o que é zumbi, o que é sussurrador, o que ele faz? Atira na perna, né? Se gritar, é sussurrador. E aí grita, os zumbis vão lá e comem. Pois é. Os sussurradores aprenderam e fizeram a mesma coisa. Vão lá e dão uma facada na perna da Beatriz. Ela grita e aí os zumbis, ó, devoram ela viva. Cara, imagina se o zumbi acerta a Carol em vez dela. Ainda bem que acertou a Beatriz. Quer dizer, coitada da Beatriz, claro. Mas, né, antes a Beatriz do que a Carol. E aí a Carol não vê outra solução a não ser sair de lá e deixa a Beatriz sendo devorada. Lanchinho de zumbi. E essa cena aí dela sendo devorada, eu acho que vai lembrar bastante a cena do nosso eterno, todo mundo odeia o Chris. Lembra quando ele é devorado, vivo, fica gritando e o Glenn olhando? Eu acho que vai ser alguma coisa assim bem parecida, né? A Carol vai ficar olhando e falar, véi... Ai, que pesado. E algo bem parecido, só que ao contrário vai acontecer com a Kelly e com o Daryl Dixon. O Daryl vai sair junto com a Kelly. A Kelly, inclusive, vai estar com uma máscara de sussurrador. E eles vão passando ali pelo meio dos zumbis até que um sussurrador chega perto deles. Só que acontece o contrário. O Daryl dá uma fechada, uma facada no sussurrador. O sussurrador grita e aí os zumbis caem em cima dele. Olha que muito louco, hein? Daryl não dá, né, véi? Daryl não dá. Não tem pra ninguém. E aí mais para o final do episódio, né? Eles todos marcam ali um lugar pra se encontrar perto de um lago ali. E o Padre Gabriel encontra com a Rosita, com a sua bebezinha, a Cocô. Cocô? Não, é Cocô. Não é Cocô, né, galera? O bebê faz Cocô, mas não é Cocô. Enfim, ele encontra lá. Ai, você tá bem? Você tá bem? Tudo bem? Tudo certo? E eis que a Judith tá lá também. Judith sobrevive. Aí sim, hein? Tava torcendo. Não falaram nada do cachorro. Tô preocupado. A Judith sobrevive. E aí ela olha assim de longe a Maggie vindo. Ela começa a andar devagar. É ela? Não é ela? E aí a hora que ela reconhece a Maggie, a Maggie abre um sorrisão, ela grita Tia Maggie! E vai correndo, pula nos braços. Elas se abraçam. E é um momento bem emocionante. Parece que a gente abraçando a Maggie, né? Tanto tempo que a gente não vê. Vai ser muito legal essa cena. Só fiquei triste pra caramba que não tem o Mirim. O Gley Mirim. O Herschel... Júnior não, né? Falei Júnior. O Herschel Neto, né? Eu achei... Me confundi. Acho que eu falei antes isso. Ignora, tá? Herschel Neto. Eu queria muito ver ele, né? Como será que ele é? Deve ser um cara... Um personagem bem legal. E deve ter mais ou menos a idade da Judith, né? E agora se preparem para os spoilers dele. Negan e Judith. Vai ser spoiler bem bacana. O Negan tava até agora com a máscara de pele de zumbi da Alpha, né? Não o rosto dela, a máscara que ela usava. E aí eles vão sair do hospital e ele dá pra Lydia pra ela se proteger mais. E aí a Lydia coloca a máscara. Cara, que... Que pesada essa cena, né? Você acha que isso é impressionante? Se liga o que acontece então. Os sussurradores que estão ao redor deles olham aquilo e começam a chamar a Lydia de Alpha. E começam a seguir ela cegamente, como se ela fosse a Alpha. Então a Lydia meio que tira ali o controle que o Beta tava exercendo. Ou isso foi depois da treta do Negan com o Beta, que eu tô apostando minhas fichas que vai ter. Não vazou nada a respeito, só vazou isso. E aí os sussurradores vão seguindo a Lydia e por consequência os zumbis, né? Que os sussurradores estavam guiando, que nem faz com gado. Tavam guiando junto, também vão seguindo. Eis que a Lydia, muito esperta, leva eles para um penhasco. E aí conforme os zumbis estão caindo e alguns sussurradores também empurrados pelos zumbis, a Lydia meio que tá muito, assim, depressiva e decide se jogar também. Meu Deus do céu, como assim? Calma. A Lydia tá triste, né? Afinal de contas, bom, ela perdeu a mãe, ela perdeu o Henry. Que ninguém quer ela ali nas comunidades, né? A gente viu lá ali nos primeiros minutos o pessoal ali de Oceanside rejeitando ela. Já bateram nela. Então meio que ninguém aceita ela, não aceita ela nos sussurradores. Parece que o único amigo que ela tem é o Negan. Então parece que assim que ela decide, não, vou me jogar. Eis que a Carol vai lá e pega ela e salva ela no momento especial. Especial não, né? No último segundo, melhor dizendo. E aí é um momento muito lindo, né? A ex-sogrinha dela salva ela, a Lydia tira a máscara, joga no penhasco, começa a chorar e abraça a Carol. As duas perderam pessoas especiais, né? E uma abraça a outra, elas se acharam. Eu acho que esse último episódio tem tudo por ser um episódio espetacular. A gente teve episódios excelentes nessa temporada, tipo o Negan versus a Alpha. Foi muito legal o Negan entrando no acampamento. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa interessante aí. Não vazou nada sobre o Beta. Quem vai lutar contra o Beta? Ninguém, hein? Ninguém, hein? Não vazou nada sobre tudo isso. Eu ainda acho que o Beta não morre. O Beta vai sobreviver pra próxima temporada. E tem spoilers também falando nisso dos episódios extras, né? A gente vai ter seis episódios antes da próxima temporada. Então vai começar ali mais ou menos em janeiro e fevereiro. Vão ser exibidos. E o que eu tô achando é que vão ser episódios dentro do estúdio, né? Pra ser algo mais controlado. Então a gente vai ver alguma coisa assim dentro de Rio Top. Quem sabe até dentro do que sobrou do reino. Dentro de casas em Alexandria. Que é tudo um estúdio fechado ali, né? Tudo cidade cinematográfica. Só que tem até aqui no Brasil. Pois é, tem lá também. E eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu sei que eu estou muito ansioso. Como todos nós, né? Não vou nem perguntar se você tá ansioso aí, Guilherme. Eu sei que você tá, né? Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima. E valeu! Ah, só mais uma coisa, hein? Se não aparecer o cachorro, eu vou ficar puto. Tchau! Tchau!